O meu timão encarou mais um grande desafio Com o Itaquerão lotado e a adrenalina a mil Passou por cima do galo pela Copa do Brasil O meu galo deu bobeira, tava com a vaga na mão Mas hoje contra o Corinthians o galo perdeu um apagão E vamos voltar pra casa sem a classificação O esquema do timão hoje muito me agradou Com a força da torcida que sempre nos apoiou O gigante tava dormindo mas agora despertou Hoje o meu galo jogou com o freio de mão puxado Com o seu esquema tático todo desorganizado O gavião tá feliz e o galo tá encorujado Com esse resultado que hoje teve o timão Com essa vitória heróica nos trouxe motivação Vai embolsar 3 milhões e mais a classificação Com essa derrota do galo foi grande a decepção Quase dei um piripaco dentro do Itaquerão Eu fiquei suando frio pois aumentou minha pressão Eu tô vendo meu irmão que você tá meio mal Vou lhe dar um xaropinho pra você ficar legal E se você não melhorar te levo pro hospital Meu irmão vamos encerrar essa nossa discussão Mesmo com muita tristeza dentro do meu coração Dou parabéns pro Corinthians pela classificação Tchau Tchau